Oi queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT e hoje eu vou começar uma sequência de três livros que vão abordar o mesmo tema agora no mês de novembro que é o tema da perseguição que os homossexuais sofreram nos campos de concentração da Alemanha nazista eu sei que é um tema chato e um pouco difícil, mas é um tema muito importante porque a gente vai falar sobre intolerância e sobre governos ditatoriais e autoritários que massacraram a nossa comunidade, além de judeus, além de mulheres, além de milhões de outras pessoas Bom, o livro de hoje que eu queria apresentar para vocês sobre esse tema se chama Marcados pelo Triângulo Rosa, do Ken C. Tarrington que é um livro muito bom sobre esse tema porque ele é um livro que é muito explicativo ou seja, ele vai contar para a gente tudo e por que os homossexuais foram perseguidos na Alemanha nazista então ele é um livro que conta histórias de várias pessoas que escreveram outros livros inclusive que eu vou falar aqui, como o Rudolf Brassera e como o Pierre Sille que escreveram os dois livros que eu vou ler nas próximas semanas aqui ele fala sobre essa galera e ele explica também o parágrafo 175 que foi uma lei usada lá no código alemão nazista que dizia que os homossexuais mereciam ser presos e até mortos esse livro é super histórico, então ele primeiro mostra para a gente como que Berlim, como que Alemanha principalmente Berlim, era uma cidade muito aberta nos anos 20 onde sim, muito aberta e muito diversa, com muitos bares, gays, lésbicas era uma cidade efervescente ele até fala do autor Christopher Asherud que eu já falei aqui no canal também com o livro Um Homem Singular, A Single Man que é um livro que ele escreveu maravilhoso mas ele tem um livro que deixou ele muito famoso que é Adeus Berlim, Goodbye to Berlim quando ele sai de Berlim, porque Berlim fica um horror e ele vai para o Canadá o livro conta como que os gays, então, porque Berlim era uma cidade muito alegre, muito diversa e aí quando fizeram o parágrafo 175 tinha um médico, que era o Magnus Isherfeld que assim, lutava contra, fazia manifestações mas eles achavam que nada ia chegar tão no limite que chegou então depois quando começou a dar merda começou todo mundo a ser preso, sequestrado, morto todo mundo ficou muito assustado e aí por que marcados pelo Triângulo Rosa? para quem não sabe, Triângulo Rosa foi o símbolo usado para identificar os homossexuais dentro dos campos de concentração tem uma peça muito famosa chamada Bente que inclusive tem um filme também, Bente e tem um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre esse filme, sobre essa peça que eu amo e até consegui fazer como ator há muitos anos atrás que é uma peça que retrata exatamente a história de amor entre dois homossexuais dentro do campo de concentração de Dachau que foi um campo na Alemanha conhecido por receber muitos homossexuais e o Triângulo Rosa foi o símbolo usado para identificar eles dentro do campo a estrela de Davi, amarelinha, era para identificar os judeus uma história muito interessante também que você pode não saber é que durante muito tempo depois, nos dias mais atuais o Triângulo Rosa era usado como símbolo de orgulho gay então antes da gente ter a bandeira LGBT, a bandeira do orgulho gay do arco-íris o símbolo do Triângulo Rosa era muito usado como não, nós temos orgulho e tal até que foi se repensando que esse símbolo que foi usado para, enfim, numa época muito horrorosa e dado por uma galera muito horrível, não representava o orgulho de ser gay então o Gilbert Baker, que foi um americano, que você pode até saber mais sobre essa história dele no livro When We Rise, do Cliff Jones, que eu já falei aqui no canal também ele falou assim, eu tenho uma ideia, eu tenho um símbolo que vai representar todo mundo que eu acho que representa a todos nós e aí ele trouxe a bandeira, que na original era um de oito cores mas hoje a que é mais conhecida é de seis cores a bandeira do arco-íris e a gente aboliu o Triângulo Rosa como qualquer símbolo de orgulho e ficou só uma marca mesmo de uma época muito triste é um livro muito bom ele fala como no começo o Hitler tinha o Ernest Holm, que era um general ali da SA, que era o exército ali deles que era gay, então os gays falavam, gente, não vai dar nenhum problema porque o Holm está lá e o Holm é gay e o Hitler defende ele então não vai dar nenhum problema mas a galera começou a plantar no ouvido do Hitler que o Holm queria se rebelar Hitler simplesmente matou o Holm, matou todos os homens ligados a ele e a partir disso rolou toda a perseguição uma coisa também muito interessante que o livro fala é que como as pessoas marcadas pelo Triângulo Rosa mesmo depois que o Hitler caiu, se matou e foi abolido os campos de concentração terminaram como eles ainda eram taxados como reincidente e o parágrafo 175 ficou ainda vigente na Alemanha até 1969, ou seja, muitos homossexuais ainda foram perseguidos depois porque o parágrafo 175 nazista ainda estava em vigência na Alemanha o livro também fala sobre como as lésbicas não foram tão perseguidas nesse período porque a visão do Hitler era de que a Alemanha precisa se reerguer a Alemanha precisa ter uma raça ariana, uma raça pura então é muito importante que a gente tenha novos bebês alemães e por que os gays foram perseguidos? porque os gays, mesmo os fortes e tal, se eles se relacionavam com outros homens eles não iam gerar novos alemães o que era uma meta para o Hitler então manda esses homens perigosos que podem acabar com a nossa raça para a morte, mata eles, liquida eles porque eles achavam que os gays podiam transmitir isso então, além deles poderem recrutar novos gays o que é um perigo, ou seja, mata eles eles ainda poderiam, se eles tivessem filhos eles poderiam passar isso geneticamente e nascerem mais gays o que é um perigo para a Alemanha então mata eles também e as mulheres, as mulheres geram filhos então, mesmo as lésbicas que falassem não, eu vou abandonar esse estilo de vida eles, elas eram deixadas vivas porque era muito importante ter muitos filhos alemães então, as lésbicas podem ter sofrido perseguição mas elas não foram tão perseguidas quanto os homossexuais homens como é um livro com muita informação eu agora vou para o trecho do dia para compartilhar com vocês alguns pedaços que podem ilustrar tudo isso que eu acabei de falar a lei que proibia sexo entre homens era conhecida como parágrafo 175 datava de 1871 quando o rei da Prússia unificou diversos reinos em um estado alemão com uma nova constituição e um conjunto de leis o parágrafo 175 declarava um homem que cometa atos indecentes e lascivos com outro homem ou se permita ser abusado por atos indecentes e lascivos deve ser punido com prisão nos anos anteriores à ascensão dos nazistas eram feitas aproximadamente mil apreensões por ano em função dessa lei mas poucas acabaram resultando em sentenças de prisão a maioria dos criminosos recebia multas era alertada sobre seu comportamento desviado e era então liberada na verdade a lei era tão pouco aplicada que ativistas estavam trabalhando para abolir completamente o parágrafo 175 os ativistas acreditavam que a homossexualidade era tão natural quanto a heterossexualidade e tentavam reformar a lei e as atitudes da sociedade o doutor Magnus Ischerfeld era o mais proeminente desses ativistas e também fazia campanha pelos direitos das mulheres inclusive o direito ao aborto os ataques contra homossexuais começaram em grande escala em fevereiro de 1933 os bares de gays e lésbicas foram fechados e todas as publicações destinadas a homossexuais foram banidas a famosa boate Eldorado de Berlim foi fechada no início de março em 6 de maio de 1933 os nazistas invadiram um instituto para o estudo da sexualidade de Ischerfeld quebrando tudo o que conseguiram alguns dias mais tarde foi organizada uma enorme queima de livros mais de 12 mil volumes foram destruídos assim como a importante coleção de fotos do cientista felizmente o doutor Ischerfeld estava fora do país ministrando uma palestra ele jamais voltou à Alemanha Ischerfeld morreu na França em 1935 em seu túmulo está gravado seu lema em latim por meio da ciência a justiça homossexuais esperavam que esses incidentes fossem apenas para demonstrar poder e que a pressão sobre eles diminuísse em alguns meses era amplamente sabido que um dos mais influentes deputados de Hitler Ernest Holm era homossexual e isso pode ter motivado a crença de que os ataques teriam vida curta como relatou um sobrevivente Holm era homossexual todos sabiam disso os homossexuais tinham quase certeza de que nada aconteceria porque um dos homens do governo era como eles logo descobriram quão errados estavam a vida no campo se tornava cada vez mais aterrorizante com altos falantes que chamavam homens a se apresentar por qualquer motivo PRC era frequentemente convocado a participar de experimentos médicos em uma sala branca ele e outros eram enfileirados contra uma parede e tinham agulhas injetadas em seus momilos um experimento que matou pelo menos um colega quando a agulha atingiu seu coração mas de todos os horrores e terrores do campo nenhum poderia se comparar ao dia em que Pierre viu Jô seu amor de apenas alguns meses passados ele não o tinha visto antes no campo mas agora na formação da chamada sabia que seu amigo estava prestes a morrer os oficiais da SS o deixaram nu e colocaram um balde de estanho sobre a sua cabeça então soltaram seus bem treinados pastores alemães todos os prisioneiros foram forçados a assistir enquanto os cães atacavam e matavam Jô enfim gente é um assunto bastante pesado mas é um assunto muito legal pra gente ver hoje porque isso aconteceu por mais absurdo que pareça a gente não pode esquecer dessa fase da história onde muitas pessoas foram mortas por causa de uma pessoa louca e de pessoas que seguiram o Hitler e que acreditavam que os homossexuais eram culpados e tinham que ser mortos e tinham que ser queimados e tinham que ser tudo a gente está vivendo hoje um período muito perigoso porque existe muito fundamentalismo existe muita raiva tem a volta aí de um fascismo de uma intolerância de uma raiva que a gente está vendo nas redes sociais mas a gente está vendo na rua e a gente está vendo na nossa política então é muito importante a gente resgatar essa história pra não deixar que ela se repita tem um detalhe que está no livro que eu esqueci de falar que é que em 1987 foi criado na Alemanha na Holanda em Amsterdã um monumento em homenagem aos gays mortos nesse período que é o Homo Monument que fica pertinho da casa da Anne Frank que foi uma outra vítima do nazismo que tem o diário de Anne Frank que é um livro maravilhoso que é muito triste eu tive a oportunidade quando eu passei rapidinho por Amsterdã de por acaso eu fui na casa da Anne Frank quando eu virei na beira de um rio tinha esse cais que é no formato de um triângulo que é o triângulo rosa em homenagem a todas as vítimas também vou ver se consigo fotinhos pra postar aqui pra mostrar pra vocês bom esse foi o livro de hoje eu espero que vocês se interessem e vão atrás e leiam a gente vai falar nesse mês sobre outros filmes que também abordam isso no final do mês vai ter um filme aqui que é um documentário Parágrafo 175 que explica um pouquinho melhor também sobre essa época com depoimentos de sobreviventes e nas próximas duas semanas também eu vou falar sobre dois livros sobre esse tema só que na verdade escritos por sobreviventes o Rudolf Brásara e o Pierre Cille então continue aqui no canal se inscreva eu vou botar aqui embaixo todas as informações prestigiem também o nosso canal parceiro que é o nós2.co que é um canal um site maravilhoso cheio de notícias sobre a comunidade LGBT e a gente continua se vendo aqui no canal tá bom? beijo Tchau!